Eu vejo você, eu lembro o amor de coragem para ti Eu cheguei lá no especial do Senhor Lembro do dia que te enxamei o amor Não consegui nem porquê, e foi assim Meu coração se descontrolou Seu sorriso disse sim Não foi só uma dança Foi linda a história de amor, não foi para qualquer Me fez mais convidida uma mulher Que vive feliz Você gostou, eu acordei, pediu Não foi só uma dança Foi linda a história de amor, não foi para qualquer Que fez mais convidida uma mulher Livre e feliz Você gostou, eu acordei, pediu Você gostou, eu acordei, pediu Não foi só uma dança Meu coração se descontrolou Seu sorriso disse sim Não foi só uma dança Não foi só uma dança Foi linda a história de amor, não foi para qualquer Que fez mais convidida uma mulher Que fez mais convidida uma mulher Que vive feliz Você gostou, eu acordei, pediu Não foi só uma dança Eu acordei, pediu E aí